Bolsonaro passa o beck, passa, passa o beck Cê já fumou muito, é minha vez, passa esse beck Quero fumar beck, cê tá com meu beck Se cê não passar, conta tudo pro Paulo Guedes Palácio da Vorada, virada no surubão As beats vem chegando e tão sentando pro morão Elas curte um general, elas querem sentar no pau Então pega na pistola, porque agora não é legal Fumando um beck com o presidente do Brasil Comendo puta com o presidente do Brasil Tô muito louco com o presidente do Brasil Se fala que nós tá sóbrio, eu digo logo é fake news Bolsonaro passa o beck, passa, passa o beck Cê já fumou muito, é minha vez, passa esse beck Quero fumar beck, cê tá com meu beck Se cê não passar, conta tudo pro Paulo Guedes Aqui é onde o filho chora, mas a mãe não vê Tamo ocupando o chachato, só no estilo MST Bolsonaro quer beber, ele não para de beber Mesmo bebendo pra porra, nunca vilita PT Lula vem chegando, vem chegando Lula Ele não corola com maconha e quatro puta Nós fuma pra caralho, nós fuma demais Isso acaba nossa seda, chama o Ciro e imprime mais Fumando um beck com o presidente do Brasil Comendo puta com o presidente do Brasil Tô muito louco com o presidente do Brasil Se falar que nós tá sóbrio, eu digo logo é fake news Manda um beck com o presidente do Brasil Comendo puta com o presidente do Brasil Tô muito louco com o presidente do Brasil Se falar que nós tá sóbrio, eu digo logo é fake news Bolsonaro passa o beck, passa, passa o beck Cê já fumou muito, é minha vez, passa esse beck Quero fumar beck, cê tá com meu beck Se cê não passa, conta tudo pro Paulo Guedes Bolsonaro passa o beck, passa, passa o beck Cê já fumou muito, é minha vez, passa esse beck Quero fumar beck, cê tá com meu beck Se cê não passa, conta tudo pro Paulo Guedes Manoela da fila, não para de me ligar Ela fica com ciúmes, mas não quero namorar Nós não tem preconceito, sempre tamo com gay Tenho um quarto reservado pro Willis, mamãe falei Esse rolê tá foda, muito, muito foda Se for fazer suruba, não esquece o João Dória Nós tá tipo na moda, nós tamo do caralho Traz o combo de Jack na conta do Bolsonaro Fumando um beck com o presidente do Brasil Comendo puta com o presidente do Brasil Tô muito louco com o presidente do Brasil Se falar que não até sobra, eu digo logo é fake news Bolsonaro passa o beck, passa, passa o beck Cê já fumou muito, é minha vez, passa esse beck Quero fumar beck, cê tá com meu beck Se cê não passa, conta tudo pro Paulo Guedes Se o Lilian Show te encontra, te quebra no suco